Oi gente, eu sou Elayne Solares, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, hoje eu estou aqui no cemitério do Sulacap, o primeiro dia do ano, eu fui gravar lá no São João Batista, mas não deu, só consegui gravar dois túmulos, aí eu fui pra casa e passei aqui no Sulacap pra gravar algumas pessoas que ficaram faltando, é que nem eu falei, esse cemitério aqui é o cemitério do grupo Jardim da Saudade, tem um aí em Mesquita e outro em Paciência, e alguns espalhados aí pelo Brasil. Bom, eu estou gravando aqui o túmulo do Castor de Andrade, quem é Castor de Andrade? Castor de Andrade é o bicheiro mais famoso do Brasil, só que o que eu descobri é que tiraram a lápide dele. Olha, preciso prestar atenção? Aqui é o número 17, tá vendo? 17, 18, tá vendo? Aqui teria que ter o 19, que seria o túmulo do Castor de Andrade. E aqui o 20, entendeu? Então, aqui está o Castor de Andrade, ele tá bem aqui do meu lado, um cara que teve muito dinheiro, rico, poderoso, dono de Bangu, do Bangu Atlético Clube, da quadra de samba Padre Miguel, independente de Padre Miguel. Ele transitava pela ditadura militar pra cima e pra baixo. Os generais naquela época deram ordem pra ninguém mexer com o Castor de Andrade. E aqui, gente, olha, não tem nada. O corpo dele tá aqui, ó. Tá aqui. É... Castor de Andrade, ele foi filho de Eusébio de Andrade e eles eram meus vizinhos, tá? Lá em Bangu. Eu comprei uma casa quase ao lado da casa deles, lá na Avenida Sul América. E o Castor de Andrade, ele era filho de Eusébio de Andrade, que era bicheiro, né? E com a morte de Eusébio de Andrade, ele introduziu seu filho no jogo do bicho. Castor de Andrade, ele tinha fama de ser um bicheiro romântico. Por quê? Porque ele não permitia que nada interferisse no jogo do bicho. Ele não aceitava drogas, não aceitava tráfico, não aceitava armas, não aceitava nada. Apenas o jogo do bicho em si. Então, ele era conhecido como um bicheiro romântico, né? E ele investiu dinheiro no futebol, ele investiu dinheiro no Bangu Atlético Clube. Lembrando que o Bangu Atlético Clube tá aí por causa do Castor de Andrade. E ele investiu dinheiro no samba, fundando a escola do samba Padre Miguel. Castor de Andrade foi investigado pela delegada Marta Rocha por crimes de contravenções. E foi processado e julgado pela juíza Denise Frossá. Era pra ele estar aqui, ó. Tá vendo ali? Era pra ter uma lápide aqui do lado. E nisso, ele, pela juíza Denise Frossá, que depois se engajou na política brasileira, ele pegou seis anos de cadeia junto com mais treze bicheiros aí, né? Cartolas do samba. Essas duas mulheres foram punhos de ferro. Elas foram as únicas que tiveram coragem de botar a cara na frente pra perseguir. É juntar provas processuais e julgar esses cartolas do jogo do bicho. Não se renderam pela corrupção, né? Então, mesmo assim, mesmo pegando seis anos, com um ano preso, o Castor de Andrade conseguiu um habeas corpus e foi solto da sua prisão e não mais cumpriu o pé, né? Bom, gostaria que tivesse uma lapidinha dele aqui, né? Ele morreu, não me lembro a data que ele morreu, porque eu tava crente que tinha uma lápide aqui. E aí eu vou botar pra vocês o dia e da morte dele também, do que que ele faleceu, tá? Gostaria de sumar o Castor, né? Mais essa surpresa aqui, né? Esse é pra ninguém violar aqui tudo, tá bom, gente? Desculpa os óculos, mas primeiro dia do ano, então sol aqui em cima de mim. Espero que tenha gostado de vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.